Música 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 Eu falei, excuse-me, eu sou um cirurgião do cérebro. Todo mundo que teve um cirurgião do cérebro, foi derrubado. Você é o primeiro. Ele olhou e disse, Jesus está olhando para você. Amém. 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 Be Tiringe um Uma A The doctor said that if you have a newspaper from Under Raul Hen I will never call Case for rest of my life and as i am talking everybody here when I will callaza the door Zombie you will least I know about the Aleluia! 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 Ele é um salário porque eu não sou o sangue porque eu não sou o sangue mas não sou o sangue mas eu sou salário mas, Deus, eu vou te dizer antes Jesus que fez tudo bem Você é um verdade testemuny para nós então é muito feliz e muito feliz Eu estou feliz de estar aqui Aleluia! Aleluia! Então, quando você tem a chance Always come passing by Eu amo você Eu quero dizer uma coisa minha mãe foi um forte Ela foi blind de 45 anos e meu pai foi um maliceia mas eu não esqueci e ele nunca não acredita em Jesus Deus, 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 Deus eu amo para eu você mas, eles têm muito para você Eu te dava 100% de volta minha exigência eu normalmente me eu recebo de 1,250 mas Obama e N eles peguei de 850 eu não tenho então, o que eu quero fazer é, eu quero fazer isso na Escurecia eu não dava e eu me pego a Escurecia a Escurecia 450 por mês até eu morar A verdade é que nós gostamos de dizer que não somos. Nós somos muito importantes para todos os lados. A mais uma vez nós estávamos em um coração com ! Alguns nos homens são muito bem no Brasil. Você fala para todos os homens. Quem fica assim... Hoje nós estamos no Brasil. Nos homens são muito bem, Hoje, eu não me senti tão bem, não me senti tão bom. é o grande pastor que é o John Maxwell no Canadá, o grande pastor é o time de falar de John Maxwell é o grande pastor que disse que ele não faz mais uma formação para o cristian para o líder ele disse que, olha, você não sabe o primeiro que você quer dizer não é a conhecimento para você não é a capacidade para você não é a capacidade para você não é o que você quer dizer não é o que você quer dizer não é, é o mundo mais é a uma habilidade para vị não é o prazer Amém. 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 Amém.